esse vídeo vou mostrar pra vocês o começo do resultado da polinização da flor da pitaia que eu fiz há uma semana atrás é assim ainda não está 100% garantido que todas vão sair vão formar o fruto né mas já dá pra ter uma idéia do primeiro passo já né do segundo passo que foi o primeiro foi a polinização delas agora já vão começar a formar o fruto mas ainda corre o risco de algumas amarelarem e caírem mas já dá pra ver a formação já já está começando a formar o fruto a flor já está secando ela tá toda melada porque choveu mas já começa a formar o fruto já dando formato já o fruto delas vou mostrar um pouco mais pra cá estão já bem começando a se formarem já aqui uma semana faz uma semana atrás que eu fiz a polinização nelas na flor agora está começando já apareceu o formato do fruto depois daqui uma semana eu faço o vídeo de novo e mostra pra vocês como que elas estão vamos ver o ano passado colhi bastante vamos ver esse ano aqui como que eu vou colher quantas que eu vou colher tá bom por enquanto é só isso obrigado a todos só você pode falar aqui vamos fazer xD ó ó ó ó Obrigado.